Você já reparou no seu filho brincando? Em como ele consegue resolver os mais variados tipos de situações usando apenas a imaginação? É no ato de brincar que as crianças desenvolvem diversas capacidades. Quem não lembra de quando era criança? Das brincadeiras que faziam brincar de esconde-esconde, alerta, cabra cega, lenço atrás, amarelinha. Estas e outras brincadeiras auxiliam as crianças na descoberta de si e do mundo. Ao longo do tempo e com os avanços tecnológicos, brinquedos e brincadeiras foram mudando. Mas o prazer da criança em brincar é o mesmo. E é de extrema importância que pais, educadores, levem a sério tal ato. Não só para o melhor processo de aprendizagem das crianças, como também para sua evolução como ser humano. Nosso papel é orientar esse processo com projetos que ajudem o desenvolvimento e habilidades específicas de cada faixa etária. A brincadeira não é o objeto em si, mas um conjunto de estratégias e habilidades que possibilitam às crianças experiências que revelam o mundo e as desenvolvem para o futuro. Enquanto brincam, elas exercem determinadas funções sociais, pois no interior de uma brincadeira, ela acaba distinguindo vários tipos de reação grupal, estimando as consequências agradáveis ou desagradáveis que eles acarretam. O ato de brincar tem um papel fundamental para o desenvolvimento biopsicossocial de uma criança. É nesse momento que ela se desenvolve, explora as características de personalidade, fantasias, medos, desejos, criatividade e elabora o mundo exterior a partir do seu campo de visão. A criança precisa experimentar, ousar, tentar, conviver com as mais diversas situações. Brincar com outras crianças, com adultos, com objetos, com o meio, e não se esquecendo que a brincadeira individual também é algo muito importante. As crianças necessitam de brinquedos e brincadeiras que favoreçam seu desenvolvimento, suas habilidades motoras, coordenação grossa e fina, estruturação, espaço temporal e lateralidade. Nossos pequenos estão em uma fase de descoberta e a brincadeira caracteriza um vínculo importante com o seu meio social, seus familiares e amigos. E é desse convívio com o outro que a criança começa a formar a sua ideia de mundo. Então, precisamos trabalhar sempre pautando nas aprendizagens através de brinquedos e brincadeiras quando estamos falando de educação. E aí E aí E aí E aí